Criança. Agora um alerta para quem passa pela SC301 na Serra Dona Francisca. O problema é esse que você está vendo aí nas imagens. Parte da pista voltou a ceder na altura do quilômetro 110. Isso já no trecho que pertence ao município de Campo Alegre. Segundo a polícia rodoviária, o desbarrancamento é um problema antigo no local que já foi sinalizado. Mas permanece em apenas uma pista. Ainda não há prazo para que o asfalto seja recuperado. Por isso, quem passa pela serra tem que ficar ainda mais atento a tal problema. Um desbarrancamento que compromete o trânsito em uma das pistas na Serra Dona Francisca.